Você gostou de ficar grávida? De tá grávida? Tu gostou? Eu amei também. Gente, olha, só de não ter que encolher a barriga. De usar roupa apertadinha pra aparecer. Pois é, cara. Olha, foi a fase que eu mais... Eu acho que todo mundo ficava... Você reparou que as pessoas te olhavam de barriga de fora? Ou tu não usava barriga de fora? Eu não saí muito, né? Por causa da pandemia. Ah, por causa da pandemia, é verdade. Eu não saí tanto assim de casa. Não, minha filha, eu só ia pra rua de crópede e barriga de fora. As pessoas ficavam, tipo, olhando assim. Eu falei, meu amor, eu sem gravidez, eu não usava a barriga de fora. Agora eu vou usar a barriga de fora. Tipo, não encolha a barriga. Nossa, eu me senti tão bem, assim. Agora depois foi difícil pra gente perder a barriga, né? Eu não perdi até hoje. Ah, eu também não. Então vou aí. Vamos ter mais um e é isso, entendeu? É, depois a gente pensa, entendeu? A gente vê o que a gente faz. Eu botei uma barriga muito grande. É que tu não me viu grávida, né? Eu botei uma barriga assim, sem brincadeira. Eu não sentava aqui. Minha barriga vinha aqui, ó. Eu botava copa em cima, assim. Aí eu tive diástase. Minha barriga ficou grande também. Então, você teve diástase? Eu nem vi ainda se eu tive diástase. Eu acho que eu tive, né? Então, eu tive. Eu tive grande, de quatro dedos. E aí minha barriga ficava assim. E eu fui mostrando depois. Foi muito engraçado que logo depois que o Lucas nasceu, eu mostrava minha barriga, né? Aí todo mundo, gente, mas a barriga deve ver, não some. E eu falei, ah, vai passar, né? Porque eu achava que era normal, né? Mas não tava normal. Assim, quatro meses, minha barriga era de cinco. Aí, tipo assim, falaram assim, É, você tem que ver, porque eu acho que você é diástase. Aí eu fui ver. Era diástase. Por isso que a diástase, a barriga, o músculo é assim, né? O músculo abre, né? Ele faz assim. Então, você fica com uma barriga de grávida mesmo. Aí eu falei, muito exercício, muito exercício, muita dieta depois. Mas eu, assim, eu relaxei, sabe? Eu fui fazer dieta mesmo pra perder o peso da gravidez depois que o Lucas fez dois anos. Eu curti bem ali, sabe? Falei, ah, cara, pandemia. Vou fazer dieta, vou enlouquecer. É, na pandemia ainda, né? Mas e como que você ficou com a relação com o seu corpo, assim, depois da gestação? Porque a gente, eu sei que você sempre foi ali focada. Ou seca-vaca, não sei o quê. Seca-vaca aí, academia. Tu sabe que melhorou a minha relação com o meu corpo? Porque eu acho assim, antes, eu olho umas fotos hoje que eu achava que eu tava, sei lá, feia. Eu olho hoje e falo, nossa, eu tava, né, bem. Tava ótimo os anos 36, 38 e eu achava que eu não tava bem. Então, depois que você tem filho, tipo, até hoje, eu tô mais magra do que antes quando eu engravidei. Tipo, eu engravidei com 59, eu tô com 57, mais ou menos. E, assim, você aprende a aceitar o seu processo, né? Tipo, olhar teu corpo de outra forma. Hoje eu olho meu corpo e falo assim, cara, eu tive o Lucas, realizei meu sonho. Então, eu aprendi a me ver de outra forma. Eu falo pra vocês, assim, que, antigamente, sem diástase, eu não usava crópede direito. Eu tinha vergonha. E hoje, com diástase, sem diástase, eu uso crópede. E até antes do eu emagrecer, eu usava. Acho que você aprende a se olhar de outra forma e ver que seu corpo foi, sabe, a casinha é minha pro seu bebê. Eu... Melhorou muito, assim, pra mim. Eu me libertei, real. Eu também, assim, eu também vejo fotos falando, cara, tipo, olha isso, né? Porque eu tava ali me matando, achando que tava ruim. E se eu tivesse assim, hoje eu ia falar, nossa, tá alto. Não, é muito isso. E acho que você se liberta também, que você começa a se olhar com olhos de amor. É isso que eu falo, sabe? Porque antes você se olha se cobrando, sabe? Você olha pra você, nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Hoje não, eu fico assim, sabe? Me olho, eu falo, não, tô bem, posso melhorar? Talvez, talvez não. Hoje eu não tô afim. Tipo assim, antigamente eu não comia McDonald's, não comia um lanche assim, e eu amo, sabe? Eu falava assim, não, McDonald's eu ficava assim uma vez por ano. Hoje em dia, minha filha, tô com vontade, eu como. Quanto, né? Não tem mais essa, não. Não, tem não. Porque aí depois a gente vai lá, corre atrás, ou então não corre também, sabe? E só vai. É isso. E você falou que passou super bem a gravidez, assim, mas você teve algum sintoma, alguma coisa que te marcou, assim, que você lembra de ruim? Cara, eu assim, eu comecei a ter falta de ar com cinco meses. Falta de ar mesmo, assim, eu subi uma escada, sabe? E eu falei assim, gente, isso é normal. Mas o médico explicou que parece que a gente aumenta, dobra o fluxo de sangue e tal. Ele falou, super normal. E vai piorar com nove meses. Então assim, eu já sentia com cinco, deu uma pioradinha de leve, entendeu? Porque muita gente reclamava de dor na coluna, dor na costela. Nossa, eu tive ciático. Então, nem sei o que é isso. O pessoal falava, você acha que é onde? A gente nem sei. É meio que atrás, assim, na bunda, na perna, assim. Ele irradia pra perna, assim. Nossa, eu não tive. Então assim, eu só tive meio de falta de ar e muito azia. Mas assim, não era nada que... Tipo, o azia, eu tomava aquele bagulhinho que ele mandava tomar, passava. E assim, a falta de ar, eu deitava. Ficava, agora não tem falta de ar. Mas você tinha uma expectativa que você ia ser uma grávida... Ah, que ia passar muito mal, alguma coisa assim ou não? Não, eu achava que eu ia ser tranquila mesmo. E assim, eu tive um enjoo até os três primeiros meses, né? Que dá um enjoozinho. Aí foi ruim. O enjoo de grávida, gente, pelo amor de Deus. Não é um enjoo de Deus, sabe? Porque o enjoo, quando você come uma coisa assim, você toma um remédio e passa. O enjoo de grávida é umas coisas nada a ver. Tipo assim, alguém respirou perto de você, tu enjoa. Sabe? O respiro da pessoa enjoa, sabe? A minha sogra refogando feijão, que é um cheiro maravilhoso. Ai, meu Deus, feijão, sabe? Aí foi ruim. E aí eu li muito, né? Falava assim, ah, com 19 semanas vai... Não, 14 semanas acho que passa. Tô te chutando? Não. 14 semanas passa. Com 14 semanas passou. Aí foi maravilhoso. Por isso que eu falo, eu tive uma gestação muito boa. Eu não passei mal. Eu fiquei bem, fiquei disposta. Fiquei estressada. É, ficou emotiva. Muito. Renato que eu digo, né, Renato? Você sabe que a gente brigou com... Eu tava com 20... Não, eu tava com 17 semanas, mais ou menos. Eu voltei a falar com ele e o Lucas tinha 6 meses. Caraca! Eu enjoei da cara do Renato. Que bom, né? Que não foi do Diego. Pelo menos não foi do Diego. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes. Mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina. E tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E tem também nas plataformas de áudio. E tem também nas plataformas de áudio.